Oi Andy, vocês estão aí. Hoje eu vou gravar pra vocês, eu jogando Mip City. Vamos lá? Ah meu Deus. É quase impossível, porque ó, todo mundo quer jogar. É. Até a Nutella. Até a Nunu. Até a Milamoreco. E gente, eu quero mostrar pra vocês um negócio que agora é muito legal aqui no Mip City, que deu uma modificada, né? Uma estaladinha. Que é a geladeira, você pode comer na geladeira. Olha que legal, gente. Uh, eu pôo em cima da mesa também. Pode abrir a geladeira agora? Você abre. E o que que tem? Eu quero um sorvete. Sorvete. Daí aqui, você vem aqui e pega o seu sorvete. Mas tem outras coisas também. Olha que delícia, gente. Mas você come muito rápido. Pronto. Como se fosse fácil. Olha, olha a TV. Ah, não podia ser diferente, né? Os cachorros. Tem mais canais. O que mais tem? Tem esse gato. Ai, o que que é isso daí do seu lado? É um fantasma? Não, é um cachorrinho. Ah, ele chama Mel. Ah, foi embora. Esse é muito melhor. Olha esse. Ai, que dó. Esse eu tenho dó. Minhal de cara, cara. Olha esse. É o Minha Cat. Quem? Minha Cat. Nossa, isso é uma balada. Olha a banana dançante. Bananas de pijama. Bananas de pijama descendo as escadas. É muito legal. E agora? O que você vai fazer? Agora eu vou conseguir dinheiro. E a Mel vai junto? A Mel vai. Ah, bonitinho. Se eu quiser que ela volte pra casa. Você vai trabalhar? Mais ou menos. Como assim vai conseguir dinheiro sem trabalhar? Você tá pensando o quê? Pescando. Ah, você vende pro... O peixe? É. Você vende pro... Meu Deus. Pet Shop e pronto. Entendi. Legal, hein? Legal. Uh! Foi perto. Nossa! Você pegou já? Pegou mais um. Peguei um. O que é aquilo? Hã? Vai contando aí. Você tem que contar o que é aquilo lá. Gente, aquilo começa... É um peixe, na verdade. Um peixe quadrado? Outro? É peixe, gente. É peixe. Ai! Desculpa. Não é, não. É peixe. Errou. Errou! Errou! E a Mel? A Mel fica olhando só. A Mel fica. A Mel não gosta muito de pescar, não. A Mel não faz nem nada, né? Parece alguém. Olá! 33 moedas! Esse é especial. Por quê? Porque ele é meio azul? Não, porque ele é 33 moedas. E a gente consegue moedas como? Jogando. Entendi. Mas daí você faz o que com as moedas? A gente pode comprar móveis, comprar tinta pra nossa casa. Você pode comprar uma nova casa. Nossa, mas... Você precisa... Ai, pescoço! Você precisa disso? Sim. É pra evoluir o jogo, entendeu? Ah, entendi. Interessante. É o objetivo do jogo, entendeu? Entendi. Ai, fugiu! É muito legal, gente. Eu consegui quatro, já tá bom, né? É. Vamos lá vender num pet shop, que eu quero ver. Agora eu tô com 343. Onde você vê isso? Ah, lá em cima. Comprar plus. O que seria aquilo? Eu não sei. Eu nunca cliquei ali pra saber. E, gente... Nossa, já tá de noite. O pet shop é aberto? Ah, pet shop é aberto. O que você foi fazer aí, menina? Você vai pescar de novo? Não. Eu... Ai! Caiu dentro. Tá de patins. Foi nadar dentro. Nossa, caiu. Eu fui nadar. Dá um cortezinho, mãe. O canal no vermelhinho. E aí, voltamos. Agora a gente vai jogar um jogo dentro do jogo. Nossa, que esquema. É um jogo de... Da Mel. Ah, um jogo de cachorro? Não. É de Meep City, né? É de... Gente, eu tô ganhando beijo aqui, ó. Eu tô ganhando beijinho. Oi, amor. Você tá na TV? Star Ball. Você tá na TV. Eu já tenho pronto. Eu não posso ir. Gente, se você não tiver um Mip, né? O que é Mip? É a Mel. Ah. Se você não tiver um Mip, você não pode jogar esse jogo. Tá? Ganhei outro beijo. Outro beijo. Outro beijo. Outro beijo. Ah, ela quer mais carinho. Eu quero carinho. Não, não. Quero carinho. Leca! Não deu minha cara. Leca. Oi. Não tô nem aí pra Friends, não. Ah, veja. Ela quer ser filmada, gente. Agora não, eu não. Espera um pouquinho. Agora eu consigo. Eu vou conseguir sem cair. Qual o objetivo do jogo? Você tem que chegar até o final sem cair. Quem é você? Eu sou essa daqui que tá correndo. Ah, tem um monte. Cair! Com 23 segundos. Nossa, virou docinho. Continuando. Agora eu vou. Agora vai, hein? Agora vai, Nathiael. Errou! Eu fico tensa, gente. Eu começo a parar de jogar. Sabe? Não, continua aí. Vai, 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 vai. Pum! Ai, volta. Puxa. Ai, assustou no cara. É que eu faço. Volta. Do outro lado. Pra frente. Pra trás. Não, é pra lá. Vai, vai, vai que pula longe. Aí, mano. Não, não, Nathiael. A Nathiael quer ver. Ganhou. O que acontece agora? Com 71 segundos. Muito boa, né? Eu consegui 25 moedinhas. Não, parei. Vai, de novo. Vai continuar? Vou continuar. Vamos lá. Então, vamos lá. É porque eu estou na fase 2. Então, vai. Eu preciso de você, querida. Eu preciso dessa moeda. Ela comeu a estrela, gente. Vocês estão vendo isso, né? Vai, 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 vai pra cair no tubo. Não, não pode cair no tubo. Eu achei que podia cair no tubo. Pega a estrela. Cai no tubo, então. Ah, pode. Agora eu posso cair no tubo. Ai, gente. Vocês são muito lerdos. Eu sou muito lerdos. E agora? Ai, esse é difícil. Não dá pra ver. Vai pra frente, minha filha. Nossa, não dá pra ver nada, gente. Tá ruim aqui. E agora? Eu sei que não sabe falar. Nossa, além de ajudar a pessoa, a criatura. Criatura. É. Gente, vocês sabem que eu tô brincando. Não, com três estrelas eu só cai. Morreu. Tchau, gente. Gente. Tchau. Tchau.